Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rod, e a gente vai reagir a Hiro, Extermínio Celestial, Adão e Lute, do Razo de Motel, featuring Dia, tá bom? Caso de novo por aqui no canal, se inscreva aí, dê seu like também, que me ajuda bastante. Seja no meu canal de corte, se é no canal secundário, tem um link aqui embaixo na descrição pra ele. É pra lá que vão todos os vídeos que não são de música, música geek, música rap, tudo que vem pra cá de modo geral. No meu canal de corte vão os outros vídeos que eu reajo aqui nas lives, que são de outros canais do YouTube, as coisas que eu reajo aqui. E aparecem nas lives, tá bom? Tá por enquanto ainda na Twitch, mas daqui a uma ou duas semanas, talvez vai começar a ser aqui no YouTube, com certeza, tá bom? Então vira membro aqui no canal, participe, caso você pode virar membro aqui, se acessem para os vídeos aqui do canal, vão ter lives exclusivas aí pra membros. E eu tô vendo mais alguma coisa aí pra fazer pra membro aí também, mas já vira membro aqui. Vai ajudar bastante, tá bom? Caso queira aparecer na live, pedir uma música enquanto as lives estão sendo lá na Twitch, pode aparecer por lá. Por causa de uma musiquinha lá, você pode ver ela ao vivo, ou caso queira pedir uma música por aqui. E aí quando você estiver na Twitch, ainda vai ser na Twitch, se eu estiver aqui no YouTube, vai ser aqui no YouTube. Tem o link aí embaixo na descrição do tipo aí, a partir de 10 dias pra gente ver uma música, demora pelo menos uma semana pra ela vir aqui pro canal. Aqui, né? Se for na live, você vai ver ela ao vivo, mas até vir pro canal aqui demora, deu até pelo menos uma semana pra ela vir pra cá. Geralmente vem antes, mas fica nesse tempinho aí, caso tenha saído muita música, ou muito pedido de música, pra eu reagir. Ok? É isso, e vamos assistir o vídeo. Cara, o YouTube tá muito zoado. Olha isso aqui. Acabou de começar o vídeo. Tá nem sentido isso aqui, cara. Ok? Não faz nem sentido isso aqui. Não, modéstia, parte, porra, nem liga o meu nome, adão. Qual é, mandei, bem? Mandou. Mas relaxa, espreme, entre esse frango e tudo bem. Ha, ha, burra pra caralho, aê! Eu trolei, yeah! Você acha que esqueceríamos de uma soldada? Tão boa, quanto você foi. Acha que essa mina vai ficar. Quando souber das merdas que você já fez. E depois... Esse inferno vai ser um massacre. Os namoros vão ser ser piedade. Não, eles não esquecerão. Que celestial. Eu acho que sabendo é verdade. Eu vou acabar com essa maldade. É igual, luta será. O historinho total. E aí, senhorita Morningstar. Vou tentar falar com a minha chefe, né? Golpe baixo, ovaca. Qual o sentido de... Hum? 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 Eu vou destruir tudo que cê ama e se eu tô de merda, então se prepara. Cê sabe que é o Pigazelete, o demônio do rádio vai ter uma pancada. Cês acharam uma forma de matar meu povo. Desperte todo o seu poder latente, porque te chamo de demônio. Mas não é o suficiente. Quando vai ser um massacre, os namoros vão ser ser piedade. Não, eles não esquecerão. Que celestial. Sabendo é verdade. Eu vou acabar com essa maldade. É igual, luta será. O historinho total. Acho que esse é o momento da verdade E você pagará Mas eu perdi, não quero a sua piedade Isso jamais eu vou querer aceitar Você é o ser mais odiado da existência E com toda certeza eu vou apagar você Não importa o que aconteça Não haverá minha desistência O Cifer com certeza vai se fuder Esse inferno vai ser um massacre Você manda você ser piedade Não, eles não esquecerão. Um dono celestial. Por isso que sabendo é verdade, eu vou... Podia... A música podia falar mais escroto, né? Porque eu nunca esquecerá uma pica celestial. Um dono celestial. Por isso que sabendo é verdade, eu vou acabar com essa maldade. É igual a luta será igual Estorginho total O inferno vai ser um massacre Os amores vão ser sem piedade Não, eles não esquecerão O tom de celestial Se você saber da verdade Eu vou acabar com essa maldade É igual a luta será igual Estorginho total É, vamos para a ficha técnica da música aqui Rapidinho, ficha técnica Voz e letra por Hiro e Dia Mix Master do Jonas, Thumb do Cerado Estação do Yuzu Edição do Ninja Raps do Riato Regendas por Iago e Anônimo Música inspirada Não lembro de ter ouvido essa música aí Da Camila Cabello Com o Shawn Mendes Mas de qualquer modo, muito boa música Muito bom instrumental, muita boa interpretação Para a música, né? Eu não conheço a original, mas foi uma música muito boa Então, show Muito boa interpretação da Dia E do Hiro para os personagens aqui Hasmin Hotel é uma coisa que eu assisti em live Incompleto, né? Assisti tudo E estou agora assistindo Relovo a Boss Como eu falei da Maris Minha namorada, ela ama Sempre a Relovo a Boss Desde a primeira temporada Sempre acompanhou E aí que saiu o Hasmin Hotel Também ela assistiu tudo E eu assisti com ela na live E eu estou... Eu assisti Primeira temporada de Relovo a Boss Assisti a metade da segunda temporada E na próxima live Eu vou assistir Na próxima live São as quartas Que eu assisto coisas com ela, né? E aí na quarta Vai assistir o final de Relovo a Boss São as quartas episódios Então caso você queira ver Assistindo essas coisas Vai lá nas lives E dá um izinho lá Ou aparece Esperar para ver o YouTube também Não importa De qualquer modo Música muito boa Todo esse baixo Nesse Pã 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 Na música Muito bonito É... É uns palavrões das coisas ali, né? Que é muito do Hasmin Hotel, né? Que é uma coisa para adulto, né? Para criança assistir aquela porra Não sei o que criança está assistindo aquela merda O pai deixando criança assistir aquela merda É extremamente piadas absurdas Então assim Não entendo Pã Se você é pai Não deixe seu filho essa merda Se você é criança Pode assistir essa merda Vai assistir outra coisa Inclusive músicas sobre isso Né? Mas aí no final Já não houve tantos palavrões Essas coisas, né? É... Achei que tu podia ter mantido, né? Aquela parte da pica Se deixaram que veio no refrão, inclusive Muito legal Boa edição aqui no clipe Mais do desenho em si Mas muito bem É... Feita e editada junto com a música Por ela toda E... Uma letra também aí Muito boa Os personagens Espero que a próxima temporada De Rasbino Hotel Quando venha Passam bastantes músicas também Como estão fazendo tanto Quanto as músicas Essa primeira temporada Vai ser sensacional Tá bom? É isso, gente Obrigado E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Música Obrigado.